Nessa série de vídeos hashtag madeira, eu vou apresentar as madeiras da minha coleção e falar um pouquinho de cada uma. A madeira de hoje é o pinus, também chamado de pinho. Existem muitas espécies de pinheiro e basicamente todas elas oferecem uma madeira semelhante. As paredes do chelézinho são de pinus. O pinus tem um cheiro bem leve, adocicado, nos nós da madeira tem um cheiro mais forte, mas é um cheiro muito bom comparável a um perfume. Quanto a cor, nós chamamos o pinus de madeira branca, obviamente não é branco, mas é uma cor bem clara e com listras um pouco mais escuras. Os veios são bem uniformes devido a localização geográfica, é uma espécie muito comum em regiões subtropicais. As árvores de regiões subtropicais tendem a apresentar madeiras com veios mais uniformes. Aqui no Brasil, praticamente a totalidade da produção do pinus é utilizada para fazer formas na construção civil, formas para concreto armado. Mas em outros países, o pinus é utilizado de formas diferentes. Nos Estados Unidos e em outros países, ele é muito utilizado na construção, não para fazer formas, mas para fazer a própria construção. A maioria das casas dos Estados Unidos são construídas de maneira de pinus. Para que possa ser utilizado na construção de casas, ele é submetido a um tratamento químico para evitar a proliferação de cupins e outros bichinhos. Por ser muito doce e também muito macio, o pinus é perseguido por cupins, traças e todo tipo de bichinho. Então, ao utilizar pinus, é muito importante aplicar produtos para evitar esse tipo de dano. Embora seja normalmente classificado como uma madeira inferior, se tratado devidamente, o pinus é uma madeira bem duradoura. Só precisa ser selecionado, sem mofo, com poucos nós e também tem a questão da umidade. O pinus é comercializado logo após a derrubada da árvore. Então, quando você adquire, geralmente ele está com um alto teor de umidade. Como toda madeira, ele precisa secar primeiro para depois ser trabalhado com precisão. Eu, particularmente, gosto bastante do pinus, gosto da cor, também gosto da trabalhabilidade dele. É uma madeira bem fácil de trabalhar, leve, macia. Outro ponto muito interessante é o preço. O pinus, se não for a madeira mais barata, é uma das mais baratas do mercado. Então, é muito interessante para quem quer iniciar aí no mundo da marcenaria, sem ter que gastar muito no seu aprendizado. Para o aprendizado, ele é ideal. Agora, vamos ver alguns dos trabalhos que eu já fiz utilizando madeira de pinus. Se você conhece essa madeira por outro nome, compartilhe com a gente nos comentários. Comente também se você já trabalhou com essa madeira ou se na sua casa tem algum objeto feito com ela. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos. O meu nome é Pedro Augusto, seja muito bem-vindo ao Canal Raiz.